Pois é, rapaziada, eu vou assumir uma coisa pra vocês. Eu nunca zerei Super Mario 64, assim como outros jogos do Mario também. Pois é, podem me crucificar, tá? Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 64, esses jogos, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de zerar, porque, primeiramente, eu não acho tão confortável assim jogar nesses controles de Switch, e também eu tenho uma certa dificuldade com os controles de Switch emulando os controles do Mario 64, por exemplo, tá? Mas quais seriam as chances, se eu tivesse recebido aqui, numa parceria dos nossos patrocinadores desse vídeo aqui, um controle da Nixie Wizard, especificamente, para jogatinas antigas, repleto de funções muito melhores do que as de um controle tradicional de Nintendo Switch. Seria uma loucura, não seria? Bom, galera, felizmente, essa loucura, de fato, se tornou realidade, porque eu recebi aqui dos nossos queridos patrocinadores este controle aqui, maravilhoso, que, no caso, é um controle que emula um controle de GameCube, que é um videogame que eu sempre quis ter, e que se trata de um controle perfeito para jogos como Super Mario 64, Super Mario Sunshine e até mesmo Super Smash Bros., meu consagrado. Eu vou lentamente abrir ele aqui para vocês, para que a gente possa dar uma olhada melhor aqui, no caso, esse tipo de vídeo, vocês sabem como é que funciona, né? Meio que um unboxing com uma review ao mesmo tempo. Pera aí, vamos tirar na base da pressão. Olha só, já está no plástico aqui, lindamente falando. Vou tirar com cuidado. Tem um manualzinho maroto aqui, bacana, e... Caraca, mano, que bagulho lindo. Olha esse controle, mano. Olha que coisa maravilhosa, velho. É, literalmente, um controle de GameCube, só que para Nintendo Switch. Não somente Nintendo Switch, como também computadores também. Ele tem uma função Bluetooth aqui, porque, assim, o controle está dessa forma, primeiramente, né? Você pode simplesmente desacoplá-lo, inclusive ele já está ligado aqui, tá? Eu vou desacoplá-lo aqui do outro lado também. Olha só, dá para jogar com eles separados aqui, tá ligado, como um controle de Switch normal. Inclusive, eu vou até configurar certinho aqui no meu Switch para mostrar para vocês, só um minutinho. Bom, eu estou com as duas metades dos controles aqui, tá? Então, eu já, basicamente, fiz a sincronização básica aqui, tá? Agora aqui a gente vai voltar no Home. Você pode jogar tanto separado assim, olha só. Está funcionando perfeitamente. Como também você pode acoplar os dois aqui, um em cada lado, olha só. Que ele vai reconhecer normalmente como um controle de Switch aqui. Então, ó, estou controlando aqui. E, meu, o conforto de segurar essa parada é muito absurdo, porque ele tem esses apoios aqui atrás, ó. Meu, é mil vezes mais confortável do que você jogar um controle de Nintendo Switch normal, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou entrar agora no Mario 64 aqui novamente, tá? Beleza, consegui abrir o game aqui. Agora, eu só vou carregar uma partida que eu tinha salvo anteriormente, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Vamos sair aqui para o mapa principal, porque esse mapa é meio escurinho também, né? Lembrando que o Mario 64 não suporta aqui esses botões, mas o outro jogo suporta o normal, como você está vendo aqui, olha só. Funciona normalmente o D-Pad de forma perfeitinha, tá ligado? Vamos voltar aqui para o game. E, cara, o fato disso aqui ser uma réplica de um controle de GameCube melhora muito as coisas. Primeiro que esse controle já começa que ele é anti-drift, tá? Ele tem uma tecnologia interna que ele não permite que os jogadores de Switch vejam o maior pesadelo deles, que no caso é o drift do controle. Esse Joypad aqui, no caso esse analógico, inclusive ele tem essas travinhas aqui, esses anéis, que fazem com que você tenha um movimento mais preciso para cada analógico, para cada posição, tá? No caso, olha só, vou para cima, diagonal, lateral, baixo, entendeu? Então você consegue para cada lado aqui de forma muito suave aqui, o analógico direito também funciona perfeitamente. Os três pulos aqui também, olha só, não tem input delay, é basicamente um controle de Switch, só que mais gostoso e que replica um controle de GameCube. Só que ele tem umas funções bem interessantes que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Primeiramente é esse T aqui embaixo, você vê que tem dois Tzinhos aqui, que no caso é o modo Turbo, tá? Ou seja, digamos assim, eu quero ficar pulando direto, tá ligado? Só que se você segurar aqui, ele não pula direto, ele só pula uma vez. Só que apertando o botão Turbo aqui e segurando aqui, olha só, tá vendo que ele tá piscando? Olha só. Qualquer tipo de jogo, você não precisa ficar apertando, tá ligado? É só você ativar o modo Turbo, apertar, tá ligado? Ele dura durante um tempinho e depois ele para, entendeu? Para você também não ficar bugando a parada demais, mas olha só. Você não precisa ficar macetando o bagulho, então em jogos que você precisa, sei lá, ficar batendo, alguma coisa assim, vou utilizar o B agora aqui, por exemplo, bati uma vez, segurando, não faz nada. Agora com o botão Turbo, ele maceta todo mundo, tá ligado? Então esse botão é muito útil e muito prático também. Só que tem uma outra função bem interessante que eu queria mostrar para vocês, que no caso é essa aqui, deixa eu mostrar aqui atrás. Tá vendo que tem dois botõezinhos aqui, que é o FL e o FR? Pois é, o que esses botões aqui fazem, né? Inicialmente se apertando não faz nada, só que existem dois botões aqui de engrenagem, um na esquerda e um na direita. Vou utilizar somente o da direita por hora, tá? Digamos que, sei lá, eu quero uma combinação específica, tá? Eu vou apertar aqui o da engrenagem, uma vez, vou fazer um triple jump, tá? Seguido de um ataque, tá? Vou apertar de novo, beleza? E agora todas as vezes que eu apertar esse botão aqui de trás, olha só o que vai acontecer, ó. Ele vai fazer exatamente a sequência que eu acabei de fazer. Então, tipo assim, se tem uma sequência muito específica, sei lá, um combo em algum jogo de luta, alguma coisa assim que você não quer ficar fazendo toda hora, você pode montar a sequência a hora que você quiser. Só apertar aqui atrás, ó. Ele vai sozinho, meu consagrado. Então isso aqui acaba sendo muito mais prático para vários tipos de coisas. E aqui, ó, é a mesma função, só que do outro lado, ó. Vou correr em círculos aqui, beleza? Apertei de novo. Vou apertar de trás, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então, cara, a praticidade e o conforto disso aqui é muito absurdo. Além, é claro, da textura dele, de todo o modelo ser lindo demais. Os analógicos aqui perfeitamente funcionais, de pad aqui também e tudo mais. Então, cara, maravilhoso. Isso aqui é uma escolha perfeita para você que quer ter mais praticidade e mais conforto jogando no seu Nintendo Switch. Ou até mesmo no PC, como eu falei para vocês. Porque, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui também, ó. Se você desacopar, eu falei errado, né? Desacopar, enfim. Vocês entenderam. Tem um botãozinho aqui que se você segurar, ó. Ele vai começar a buscar, no caso, ó. Só você segurar um tempinho. Ele vai começar a buscar algum aplicativo, alguma coisa, um PC ou o próprio Nintendo Switch. Você está vendo que até desconectou daqui, né? E aí é só você linkar lá no Bluetooth ou até mesmo aqui no Switch. Tanto faz, se dá na mesma também. E já era, meu consagrado. Pode jogar à vontade aqui, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. Já era, meu consagrado. Tá lá, velho. Bom, agora que eu estou aqui com o controle em mãos e pude testar aqui em primeira mão junto com vocês, eu posso garantir que o controle da Nixie Wizard é uma das paradas mais confortáveis e bem feitas aí que eu já vi, cara. Honestamente, eu estou desacreditado com a qualidade dessa parada aqui. Então, sei lá, você quer ter um GameCube portátil, por exemplo? Compre essa parada aqui, bota no seu Switch, bota lá o Mario Sunshine que você com certeza vai estar em casa, tá? Assim como outros jogos também. Pode jogar no PC, como eu já falei. Então, ó, você não vai ficar na mão, tá bom? Então, se você curtiu, o link do controle está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Então, vai dar uma moral que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Eu vou jogar muito com isso aqui. Novamente, vão dar uma moral porque o bagulho é de qualidade e vale muito a pena. Dados os devidos recados, rapaziada, Eu decidi que eu vou trocar aqui o meu chapéu por um outro chapéu um pouco mais adequado pra situação, até porque eu fiquei jogando Mario falando de Switch, né? Nada melhor do que isso. Mas também porque eu queria contar uma história pra vocês. Imagina a seguinte situação, você tá lá de boa no seu quarto, do nada você se sente nostálgico, né? Você quer jogar alguns jogos antigos da sua infância, de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, enfim. Só que aí você se lembra que você não tem mais esses videogames. E aí, você decide pesquisar na internet por rumos de jogos que você sente vontade de jogar. E aí você se depara com um fórum na internet, onde um usuário anônimo diz ter posse de um arquivo .exe chamado 1-1. O que com certeza te deixa curioso, levando em consideração que se trata de uma referência à primeira fase do Super Mario Bros., que no caso é a 1-1. E já que a curiosidade toma conta, você decide baixar o arquivo e jogar sem a menor preocupação do dano que isso vai causar no seu computador. Mas será que realmente é só uma fase de Mario? Vamos descobrir. Bom, rapaziada, estamos aqui agora na tela de título do game. E como a gente imaginou, sim, de fato se trata de um jogo do Super Mario Bros. 1, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa misteriosa rom-rec barra arquivo barra .exe barra vírus no PC, barra não faço a menor ideia do que isso aqui é, tá ligado? Bom, os comandos aqui são as... eu não sei por que ele desceu pro 2-player game, mas enfim, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, o Z seleciona, né? Não, eu não posso selecionar 2-player. Agora ele selecionou. Beleza, menos mal. Tá. Ok. Estou me sentindo em casa, deixa eu testar os comandos certinho. Beleza. O Z corre, o X pula. E as setas do teclado se movem, tá? Nada muito novo. Opa. Inverti, inverti! Comecei muito bem já, viu, Manobre? Meus parabéns, cara. Ok. Por enquanto o mapa tá exatamente como a gente conhece no Super Mario 1, né? Muito bem amolado, diga-se de passagem, né? Vamos ver se tem a passagem secreta. Nada de diferente aqui. Nenhum monstro pra pular na minha cara aqui nessa bagaceira, pelo menos. Mas eu espero que continue assim, né? Nossa, já demorou um pouquinho pra sair do cano, hein? Nossa, eu já vim aqui. Eu achei que eu subia do cano antes, tá? Deixa eu tentar fazer a... Não! Ah, qual é, mano? Nossa, que pontuação de bosta, viu? A bandeirinha nem desceu, cara! Ahá, tem alguma coisa errada nisso aqui, velho. E não é nem o fato do jogo ser terror, velho. É o fato de que, pô, não desceu a bandeirinha, tá errado. Não tem foguinho de artifício. Se bem que eu não sei se toca os foguinhos, se você... Eita! Ixi, deu B.O., rapaz! Deu B.O. pra cacete, velho! Deu B.O.! Deu muito B.O., velho. E agora? Tá, mundo 1-1. Três vidas, beleza. Voltamos aqui de novo. Ok. Ah, o que aparenta ser, rapaziada? Estamos num looping sem fim que não conseguimos sair, certo? Então, vamos continuar nesse looping. Só que agora a diferença é que... Ahn... Não sei. Bom, não dá pra descer aqui, né? É uma boa diferença. É uma diferença bem... Ah, não. Peraí, aqui que dá? Nossa, o Gumi entrou no canto, velho. Ah, vou pegar mais moeda aqui, né? Porque é sempre bom. Vou deixar uma moeda só pra dar toque em todo mundo, velho. Seis que se lasquem, meus nobres. Vambora, mano. É os guris, velho. Tá. Opa, tem umas moedinhas aqui. Vai aqui, né? Vai que me dá uma super flor aqui, uma estrela, qualquer coisa, né? Sei lá, nunca sabe. Agora vamos, acerta! Peraí, o logo da bandeira tá diferente? Tá, o logo da bandeira tá diferente. Agora só tem um circulozinho verde, velho. Bizarro. Ih, voltei pro meu mundo. Nem bugou, filho. Nossa Senhora, o Mario já vai ficar maluco, velho. Daqui a pouco o Mario... Peraí. Ah, tá. Agora tem uma Fire Flower aqui, beleza. Deve ser porque eu já tenho um cogumelo, né? Ah, nice. Eu vou precisar disso com certeza. Eu percebi que os Goombas, eles estão sem olhos agora. Vocês repararam? Ih, eles estão sem olhos, filho. Ficaram cegueto, tadinhos. Dá pra entrar aqui também? Vamos entrar. Ah, não tem uma moeda. E não tem mais música também. Será que dá pra fazer algum bug aqui, mano? É, vai aqui, né? Será legal se desse pra você bugar? Eu sei que não é nessa fase. É na segunda, né? Mas nunca se sabe. Não tem segunda. É, de fato, rapaziada. Os Goombas, eles estão meio suspeitos, mano. Vou pegar a bandeira aqui certinho de novo. Uh! Tá, agora tem um zero ali. Parece um zero, né? Um zero escrito em verde. Ah, essa Run Hack tá misteriosa. Tô gostando dela. Tô gostando. Não é bem uma Run Hack, né? É um executável. Mas, enfim. Voltei de novo no primeiro mapa, velho. Ah, vamos de novo então, velho. Aí, agora os Goombas voltaram ao normal, filho. Ah, tem mais uma flor. Nossa, essa flor parecia mais brilhosa, mas pode ser coisa da minha cabeça. Bom, voltaram ao normal, pelo menos, né? Interessante, velho. Eu gosto quando os jogos ficam, tipo... Opa, eu quero vida. Muito obrigado, de nada. Ah, não dá pra entrar, velho. Eu deveria ter pegado vida em todas as partidas, né? Se bem que não conta muito, né? Porque eu não tô vendo nem... Não tô vendo nem contador de vida na parada, filho. Tudo bem. Eu acho que o jogo deve ter vindo infinito. Porque é... Nossa, eu virei mega pequeno. Pera aí. Ah, qual é, mano? Era pra eu ter pegado a florzinha, mano. Que isso. Tá de sacanagem, mano. Tá de brincanagem com a minha cara, filho. Tá maluco, porra. Pera aí. Vamos ver em tudo aqui, porque... Né? Vamos fazer cagada de novo. Eu tô com medo de morrer pra ver o que vai acontecer. Pera aí. Que co... Ah, qual é, mano? Eu sou muito ruim, velho. Eu nunca zerei o Mario 1. Eu sou horrível, velho. Vai de marinho mesmo. Dane-se, velho. Vamos lá. Agora virou o símbolo que tava antes. Parece uma caveirinha isso aqui, não parece, velho? Não sei se é passar uma caveira. Nunca entendi bem isso aí. E a montanha coelhinho lá, só observando, filho. Só stalkeando, mano. Tá voltando de novo. Que novidade, né? Será que eu tenho que fazer algo diferente aqui? Galera, talvez eu tenha que fazer alguma coisa diferente que eu não tô pegando. Será que eu tinha que ter entrado na passagem lá? Eu acho que sim, viu? Eu vou tentar aqui pra ver se muda alguma coisa. Tá, pera aí. Agora não dá pra entrar. Temos a vida aqui também, ao menos. Tá ótimo. Tá, vou pegar a Fire Flower aqui, a Flor de Fogo. Eita! Eita! Meu Deus! Cacete, cacete. Eu ia fazer uma piada com 69. Tá, virei invencível. Tu, tu, tu. Puka, tika, it's. 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 Tô invencível. Tudo bem que não tem quase inimigo pra derrotar, mas eu vou derrotar, filho. Let's go! Ai, ó. O jogo até ficou com medo de bugar pra mim, filho. Vai vendo, seu otário. Nossa. Tomei um puta susto, irmão. Que isso, velho? Uh! Rapaz. Eu tô ficando meio desconfortável jogando isso aqui várias, várias vezes. Eu vou virar um player pra fazer o World Record nesse mapa aqui. Agora não temos mais lumbas. Mistérios no ar. Onde estão os lumbas agora, rapaziada? Eita, peste. Tô ficando com vontade de rejogar Mario 64, viu? Tava jogando agora há pouco no começo do vídeo. Se você não viu a propaganda no começo do vídeo, veja, velho. Veja essa propaganda, porque o que ele controla é bom demais, velho. Sem querer ser tiete, mano. Mas o bagulho realmente é bom, velho. Caso vocês não saibam, normalmente eu gravo esses ADs, assim, uns dias antes do vídeo que eu tô gravando e tô colocando junto, né? Mas, cara, o bagulho... Peraí, aqui tinha estrela? Não, era aqui, né? Nem lembro mais. Acho que era aqui na frente. Mano, a parada, aquele controle, a gente tem usado pra jogar o Switch aqui que a gente tem, né? Mano, é simplesmente o controle mais gostoso que tem, velho. Eu sei, agora, tipo, totalmente sincero, tá ligado? 100% sincero. Tão que eu não tenha sido sincero, mas agora eu tô com pelo menos umas duas semanas de prática, tá ligado? A gente ficou sem luz jogando Switch, velho. Aí deu pra sentir melhor ainda na prática. Muito bom, velho. E agora não tem nada na bandeira. Ô, que coisa bonita. A estrela também tá meio apagada, fio. A estrela tá meio apagada. Não tem PT, velho. E agora? Não tem PT, velho. Mami. Mami, fio. Faz o L aí, Mario. Faz o L, velho. Mija na luz e faz o L, velho. Bora. A música parou. Pô, mano, a música tava tão confortável. A música voltou. Eu vou ficar tentando entrar, mano. Eu tô sentindo que tem alguma coisa. Aí, ó, parou de novo essa bosta. Tô farmando vida até o rabo fazer bico. Não preciso de... Eita, eita. Aê, vamos. Vambora, os guri. Opa, opa. Calmou, calmou. Aê, toma, toma. Toma, toma. Aê. Voltei. Cara, eu não lembro onde que eu peguei aquela estrela, assim mesmo, velho. Mas aquela estrela foi bacana de ter pegado. Será que a música vai parar de novo? Espero que não. Chegamos no final. Nice, garoto. Quantas vezes o jogo é que eu termine, velho? Mas eu tô achando interessante a proposta disso aqui, viu? Tô achando bacana, não tô achando zoado não, velho. Porque é uma parada que vai meio que, digamos, construindo aos poucos a tensão, tá ligado? Jogando uns bugs aqui e ali, pá. É complicado, velho. Ah, tô com sete vidas. Agora que eu vi a quantidade de vida que eu tenho. Ixi, não tem bloco, fio. Agora vai aparecer o Sonic.TZ correndo atrás de nós, velho. Vai correr atrás de nós, mano. Vai ter deixado a panela de arroz ligada. Vai sair correndo que nem maluco, velho. Não tem nem mais buraco, rapaziada. Não tem nem mais buraco aqui, fio. Agora, realmente, a parada vai ficar quente. Gostou na minha rima? Meu botico na tua perna. Qual é, velho? Qual é, mano? Essa aqui tá datada, né? Preciso achar uma outra rima. Meu pau não só tira. Qual é, mano? Não, não rimou. Deixa eu pensar em outra. Rima, prima, cima. Ah, tá, entendi. Tá. Eu tenho que achar uma rima. Ah, em chuva de piroca, tu fica de rabo pra cima. Qual é, mano? Qual é, velho? Qual é, velho? Eu não sou bom de rima, não, rapaziada. Se vocês querem um cara que é bom de rima, pesquisem no YouTube MRP, fio. Esse cabra é foda, mano. Esse cabra é foda, mano. Muito gente fina, inclusive. Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo cada vez mais. Uma morte pessoa rima muito. Vou fazer um merchan de graça dele mesmo. Foda-se, tá ligado? Eu queria muito achar aquela estrela de novo, mano. Eu sinto que a estrela afastou os bugs e as bizarras do game. Mas já que eu não vou achar, então vambora, né? Agora parece que tá tudo normal. Mano, é bizarro isso aqui. Poxa, caraca. Alguma... Deu uma... Aita! Cacita! Mano, eu... Caralho! Velho do céu, que susto, mano. Eu vi um buraquinho ali do lado do cano. Falei, ah, vou ver o que é isso aqui. Pode ser sus, né? Isso não é legal não, rapaz. Eita. Quem é você, bicho? Tu parece uma versão bootleg do logo do Sonic 1, velho. Só o logo. Ah, boas-vindas. É, realmente... Realmente eu cansei você, não é? Fazer a mesma coisa todas as horas. Bem... Vamos colocar um pequeno tempero para misturar as coisas? Vamos colocar alguma coisa para temperar as coisas, né? Nossa, parece uma aranha morta. Se agonizando no chão. Tá maluco, velho. Eu não vou nem falar o que parece no meio da casa. Eu não vou nem falar. Vou só falar o que parece um olho. Um terceiro olho, talvez. Hã? Ué? Tá. Agora temos algo diferente, rapaziada. Primeiro que eu consigo correr para trás e para frente. E agora todas as montanhas têm o mesmo olho daquela criatura. Ah, isso aqui está interessante, velho. Pelo menos agora mudou um pouco as coisas. Não fica tão cansativo, né? Será que eu tenho que ir para frente mesmo? E essa música, não sei o que ela está remixando. Parece ser um remix da música aquática do jogo. Será que é para cá mesmo, velho? Acho que é. Bom, passou, então acho que é. É, passa aí, otário. Chupa. Chupa! Lixo! Tô com medo do que vai acontecer. Não vai sair o bicho voando ali de cima? Olha! Caraca, o tanto de bônus que eu obtive, velho. Eu posso dormir aqui. Posso dormir que ainda está contando os bagulhos, fio. Está maluco. E aí? E aí, mano? Qual vai ser agora? Caraca, eu peguei uma vida. Foi tanto quanto eu peguei vida. Será que eu tenho que voltar, irmão? Não sei, eu vou tentar voltar, rapaziada. Parece que tem coisa para trás, mano. Será que é esse cano que eu tenho que entrar? Não. Tá, tem que ter algum começo, velho. Tem que ter algo no começo. Pô, interessante, é estranho jogar um jogo do Mario, assim, que você pode, tipo, literalmente voltar para trás, né? Parece uma feature meio... Meio tosca, assim, né? Pô, como assim, tá ligado? Mas no Mario original não tinha isso, velho. Vocês viram nas primeiras fases? Você não podia correr para trás, velho. Tá, não tem nada aqui. Eu estranhamente gostei dessa musquinha que está tocando, fio. Achei fofo, achei romântica. Mas não parece ter nada atrás, não. Então, dane-se, não tem vida, não tem nada, não tem inimigo, não tem bomba, não tem... Nossa, eu tomei um susto porque veio a parada ali e aí o celular do nada acendeu aqui. Falei, pronto. Fui hackeado de osmose no celular, fio. Vamos hackear o meu WhatsApp 2, baixado ontem na Play Store. Pô, não consigo pular por cima da bandeira, velho. Eu tô tentando fazer isso toda vez, não consigo pular, mano. Parece que tem um gramadinho verde ali atrás do castelo. Só o castelo e o gramado lá que é colorido, não tem mais nada. É muito ponto, cara. É muito ponto, velho. Olha, eu tô com 500 mil pontos, velho. Cacete, podia dar pra acelerar isso aqui, né? Aí a estrela aqui não é do PT também, agora tá cinza. E agora? A busca tá um pouco diferente. Será que eu tenho que ficar terminando toda a... Não parece, mano, porque, pô... Por que que eu estaria aqui, tá ligado? Será que tem que entrar em outro cano? Não sei. Ó, deixa eu ver se é a mesma coisa. Vou tentar mais uma vez, velho. Eu não lembro se o logo tava desse jeito, mas acho que tá, mano. Tá, eu vou tentar voltar, mas assim, eu acho que eu tentei descer por todos os canos. Não tem nada atrás. Não tem nada, cara. Pronto esquisito do cacete, mano. E aí eu ganho um bônus de 400 milhões aí de pontos. Eu não consigo pular, fio. Droga! É a mesma coisa, velho. Tá lupando isso aqui. Deixa eu ver se mudou alguma coisa agora. Não, não mudou, velho. Tá, eu vou sair, então... Quebrando tudo, tá ligado? Deixa eu tentar ir por cima aqui. Acho que é mais seguro, né? Vamos por cima, só pra garantir. Tá, pegando aqui, beleza. Mano, isso aqui é um sorriso, mano. O mato tá sorrindo pra mim nessa porra. Ó, é, pai. Não dá pra descer. Na minha cabeça, faz sentido você ter que descer aqui, tá ligado? Não sei, tipo, não tem nada. Só tô pegando ponto, pegando moeda, tá ligado? Só isso. Tá, não tem nada. Ah, agora que eu vi. O tempo tá travado, irmão. O tempo travou nos 999. Não tem mais, tá ligado? Pô, será que eu preciso morrer? Não sei, vou tentar morrer. Sei lá, vai que muda alguma coisa, mano. Não tem nada. Não tem nada. Sabe o que tem? Nada. Me dá esse cogumelo aí de bosta, vai, seu filho da mãe. Cara, eu não faço a menor ideia se eu tô fazendo a parada correta, velho. Eu não faço a menor ideia. Mas uma coisa é certa, filho. Esse mapa está me deixando desconfortável. Sei lá, vou tentar dar uma abaixadinha, cagar no mato, pra ver se vai, tá ligado? Não tem nada aqui. Aqui também não tem nada, filho. Deixa eu tentar. Será que eu consigo fazer um esquema pra... Não dá. Não dá pra pular por cima. Ele não pula por cima, filho. Vou ficar nesse loop até quando? Eu vou ficar maluco, velho. Muda mais essa fase, velho. Nossa, eu não aguento mais esses pontos, seu Deus. Ah! Os pontos subindo, não acaba. Não para de subir. Não. Será que agora vai mudar? Não, né? Uma satanás de asa. O que você quer de mim, velho? O que você quer de mim, satanás de asa? Me fala. Com certeza eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mano. Pulei por cima. Pulei por cima. Consegui, consegui, consegui. Tá, tem mais coisa na frente. Filho da puta. Filho da puta. Filho de uma puta, cara. Nossa, mano. Nossa, virou um Mario.exe isso aqui. Uns buracão aqui, filho. Tá. Bem-vindo ao Warp Zoo. Eita, acabou. Que da hora. Pera aí. Tá, vamos ver pra que mundo que a gente vai, filho. Mano, que da hora. Era aquilo mesmo que eu tava tentando fazer e não conseguia, filho. Não sei como eu consegui agora, mas foi. Mas como você é esperto, não é mesmo? Que da você ficar e jogar alguns jogos enquanto isso? Se você puder sobreviver. Hehehehehehehehe. 1G1? Pera aí. É, tarefa. Encontra as oito moedas vermelhas espalhadas. Tem que achar a moeda vermelha. Virou o Sonic.exe isso aqui? Não tô te entendendo, game. Não tô te entendendo, filho. Mas tá bom. Já que você quer, tá beleza. E agora o tempo tá rolando. Tem que tomar cuidado, filho. Porque falou que era antes do tempo esgotar. Eu imagino que o tempo vá se esgotar relativamente rápido, né? Pera aí. Ih, eu fiz merda, velho. Fiz caquinha. Ah! Opa, opa. Tá, achei uma. Só preciso fazer o... Ui! O pulo do gato aqui, rapaziada. O pulo do gato aqui, ó. Vai pra cá. Vai pra cá. Eu já tenho uma. Não entendi nada, filho. Então, vou ficar aqui. Aí, pegamos. Beleza. Tá nice. A primeira foi fácil. Tá. Não tem nada aqui embaixo. Aqui também não. Eu vi que tinha mais fase pra trás, inclusive, viu, rapaziada? Ó, tem até a mola aqui. Provavelmente pra gente voltar. Eu acho que eu tenho que ir por cima? Não, acho que eu posso só voltar por cima. É lá, vai aqui, né? Ó, peguei outra moeda! Ah, então. Tem que bater nas coisas, caceta, pô. Ai, meu Deus do céu. Tem que ficar batendo em tudo, mano. Então, tem moeda vermelha. Tem mais uma aqui, ó. Pera aí. Fazer esse pulinho bem safado de filha da mãe aqui. Aê. Dá pra vir aqui? Dá pra vir aqui também, filho. Não sei se eu tô fazendo a parada mais correta, mas... Ok, chegamos no final da fase. O tempo tá pela metade, filho. Preciso ruxar voltando pra quebrar as coisas. Pô, interessante, cara. Interessante. Eu gostei desse... Dos puzzlesinho desse monstrinho, mano. Da fase bônus pra dar uma variada na parada, tá ligado? Pera aí, Mario. Pula mais alto, desgraça. Aê. Uh! Certinho na mola, filho. Aê, garoto. Por que o tempo escrola tão rápido nesses jogos, né, mano? É incrível isso. Faltam três moedas. Eu espero que elas estejam lá no começo. Porque se não tiver, filho, eu vou chorar muito no banho. Irei chorar demais, filho. Vou ter que tomar cuidado pra não ser irritado aqui, porque, bom, tem obstáculos, né? Vocês sabem que isso nunca é um bom sinal. Aê, correu. Beleza. Eu acho que ali em cima não dá pra ir, filho. Eu vou deixar isso aqui, porque se eu precisar pegar depois, pelo menos eu tenho algo, né? Isso é muito bom, filho. Tá, isso eu acho que tem coisa ali em cima também, filho. Não tem nada, aparentemente. Tá. Mais um aqui. Eu não queria ter pegado isso agora, né? Mas fazer o quê? Pegamos seis de oito. Podia ser seis de nove, né? É, sabem por quê, né? Pegamos mais um. Maravilha. Eu não vou nem tentar descer aqui. Eu não sou o otário. Ah, para, tempo! Para! Pera aí. Tem aqui, confia. Tem aqui, confia. Nossa, o tempo ficou mais lento, filho. A música ficou mais lenta, na real. Não tem nada! Oh, shit! Oh! Oh! Pera aí, pera aí. Deve estar aqui, ó. Nice! E agora? Será que eu tenho que correr para o final? Não vai dar tempo. Tá. Eu acho que eu tinha que correr para o final. Eu acho. Só acho. O jogo não me deu mais nenhuma instrução. before time running. Tá, beleza. Pelo menos agora eu sei onde está tudo, rapaziada. Ó, já achei uma aqui. Está safe. Tem outra aqui também, né? Não tem. Eu me enganei. Perdão. Errei, fui moleque. Perfeito. Tomar bastante cuidado aqui. Uma aqui por cima. Pegar mais uma. Beleza. Queria muito pegar uma vida, tá ligado? Aqui pelo menos eu vou pegar mais uma Fire Flower. Ah sim, o cabra está sendo gente fina, pelo menos comigo, tá ligado? Ó, mais uma aqui. Ah, não era? Não, é mais para frente. Agora eu acho que eu preciso pegar tudo e voltar para o castelo, tá ligado? Eu acho que é isso. Para mim é a única coisa que faz sentido, irmão. Então vamos fazer isso. Ah, peguei mais uma vida aí, eu sou otário. Será que está aqui, ó? Nice, peguei, filho. Eu sou mais esperto do que você pensa, às vezes. Pelo menos agora eu vou fazer a rota normal, né? Eu deveria ter feito isso desde o começo, mas eu nem suspeitei, nem sabia o que era para fazer aqui, fio. Ficou mais confuso do que não sei o quê? Tá. Acho que é aqui, né? Que eu preciso quebrar alguma coisa, não sei. Não, não tem nada aqui também. Ah, filhada. Nossa, mano. Essa aqui é muito difícil de pegar, velho. Pera aí. Ah, eu fui muito burro, cara. Eu fui muito burro, mano. Agora eu vacilei, errei e fui moleque, mano. Pior que a parada, sem meme, mano, não é difícil, tá ligado? Não é difícil, é gostosinho de fazer isso aqui, mano. Papo reto, mano. Papo reto mesmo, cara. Não é treta, mano. Peguei mais uma. Não, não era aqui. Acho que é ali na frente. Não! Cacete, mano. O moleque é muito burro. O moleque não sabe jogar um Super Mario Bros. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão patético foi isso, rapaziada. Assim, peço desculpas por ser burro, tá? Já tem essa aqui. Acho que não tem mais nada atrás, né? Ou tinha? É, tem a... Cadê a Fur Fur Flurry? Aqui? Ah, tava aqui no meio, pô. Vou pra cacete. Pula, 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 pula. Aê. Vai, se vamos com calma aqui porque eu não quero tomar dano por bosta, né? Aê, vamos por cima. Não quero essas moedas, moeditas. No lo quiero, no lo quiero, senhor. Yo no quiero, senhor. Yo no quiero. Agora vamos fazer a parada boa aqui, ó. Tá. Aqui é onde não tinha nada, né? Vou quebrar isso aqui só pra ficar tranquilo. Aê, calmou. Aqui, ó. Ah, qual é, mano? Não, não, não. Tá de sacanagem que ele não pulou, velho. Não, ele não pulou. Ele não pulou. Eu juro pra vocês que ele não pulou. Mas tudo bem, tem mais item ali na frente. Eu não vou nem perder tempo em voltar. Eu consigo recuperar o prejuízo perdido aqui. Se bem que se é prejuízo, já tá perdido, né? O Gabs burro do cacete. Eu acho que é isso mesmo, rapaziada. Então só três. Peguei um aqui. Beleza. Eu queria muito entender essa música que tá tocando, porque a música, ela tem uns tons que me deixam um pouquinho desconfortável, tá ligado? Aê, beleza. Tem cogumelo aqui, não? Então não vai se catar, mano. Tá, já foi tudo aqui, ó. Agora vamos voltar. Na tranquila. Aê. Tá. Beleza. Será que eu devo ir com cogumelo, fire flower? Acho que não precisa, né? Ai, ó, apareceu. Mas peraí, deixa eu tentar voltar, pelo menos. Pra pegar aquela fire flower, que aí eu fico grandão, pelo menos, né? Tá bem que eu não peguei aquela hora, filho. Deixa quieto. Eu vou... Vou fazer o seguinte, galera. Vou terminar a fase aqui. Porque senão eu vou ter que pegar isso de novo. Vai ficar amassante e cansativo. Toma, otário. Toma. Consegui uns pontinhos, viu? Acho que eu mereço mais uma vida, né? Pelo meu esforço. Pelo meu esforço mortal, filho. Jogo difícil do cacete, mano. Tá, não foi tão difícil assim, velho. Eu vejo que você é forte nas suas vontades, mas você é rápido nos seus pés. Ah, puta merda. Vou ter que correr de alguma coisa, né? G2. Tarefa, porra. Ah, vai tomar nesse teu rabo. Ah, tem reloginho? Ah, então vai cicatar, irmão. Peraí. Calma aí, filho. Eu não sei nem a rota da fase. Opa, você viu? Gostou, né? Gostou demais, né, filho? Vai, pega. Pega, filho. Nossa, olha os inimigos. Tá tudo fodido. Tá, eu tô rápido nos pés aqui. Você acha que eu não vou pegar isso aqui, mano? Você acha que eu sou otário, filho? Ele aumenta 20 segundos, velho. 20 segundos é tudo aqui. Ah, sério? Esse era o desafio? Esse era o desafio que você tinha? Calma, não joga desafio mais difícil. Por enquanto o jogo tá complexo, tá complicado, mas dá pra jogar. Eu tô jogando, dá pra jogar, velho. Tá legal pra cacete. Né? Acabou? Zer aí? Impressionante. Obrigado, eu sei. Eu sou realmente uma pessoa impressionante. Você mostrou habilidade na sua vontade e na rapidez. Hã? Quer sair? Quer que eu te responda? Bom, isso só vai acontecer... Se você me provar uma última habilidade. Eita. A sua atenção. Perdi. Vamos ver o que você tem. Manda. Manda, filho. G3 agora. Tá. O que que é isso? Chega no objetivo escapando as cores coloridas. Tá. Eu não posso pisar na verde, é isso? Porque eu entendi. É isso mesmo. Opa, opa. Peraí, tá piscando. Tá piscando. Vai trocar, vai trocar. Certeza que vai trocar, filho. Vermelha de novo. Tá. Gostei, gostei. Interessante isso aqui. Achei interessante a proposta disso aqui. Achei bem diferente. Muito legal, velho. Um desafio interessante. Tá, eu tenho que ir por cima. Tomara que não seja o roxo que pisca. Se for, mamei, filho. É azul, tá? Vamos! Aqui o vermelho dá pra ir safe, mas eu vou arriscar ir por cima. Não posso tocar no azul. Não sei se eu vou insta-morrer, mas eu prefiro não descobrir, tá ligado? Vai piscar de novo. Pera. Cara, que jogo bacana, velho. Que jogo diferente, tá ligado? Será que tem coisa aqui? Deve ter item, né? Ah, peguei só pelos pontos, mano. Só pra rir, velho. Ah, não pode trocar no verde agora, né? Eita. Calma. Não posso pisar lá, vou ter que esperar do mesmo jeito. Azul! Vamos lá, velho. Vambora, filho. É os guris do Grêmio. It's the guris of the Grêmio. Errou o Gumbinha preso, tadinho dele. Se fosse no Mario Wonder, ele ficaria dormindo. Tá, vou ter que esperar aqui, rapaziada. Meia nove de moeda! Por isso que eu tô tão bom assim. Me dá sorte. Ah, vai se fuder, né? Não dá pra ir. Assim, daria? Até daria, mas eu vou esperar. Ah, você acha que eu sou táro, filho? Vou tentar matar o Gumba ali, ó. Será que eu consigo matar? Não, não consigo chegar nele. Droga. Troca pra outra, por favor. Ah, vai se fuder, não. Foda-se, então. É isso aí, mano. Ué! Esse não era o final? Ah, então é... Você não vai ganhar esse tão facilmente. É melhor você começar a prestar muito mais atenção. A partir de agora. Ah, mano. Qual é, velho? Ai! Eita porra. Nossa! Os blocos agora é mais mescladinho? Eita porra. Aí você pulou aí. Vou correr, vou correr. Foda-se. Se for verde ou... Não, você é vermelho. Tá safe, tá safe, rapaziada. Vambora, vambora. É vermelho? Vermelho, né? Tá. Nossa, caí direto. Deu bom. Nossa, se for... Roxo. É rosa, na verdade, né? Pera aí. Ai, fiquei... Pinto, pinto, pinto. Não! Calma. Calma, calma. Deve ter um cogumelo ali, né? Azul. Não tem, porra. Não tem, caralho. Agora tô pequeno, fio. Agora complicou, hein? Tá, ainda azul. Beleza. Rapaziada, vou ficar até quietinho, porque eu quero focar aqui, tá? Mata tudo, mata tudo. Ah, não matou os outros? Não deu, né? Vai todo mundo cair. Poxa, caralho. É, eu não vou conseguir fazer esse pulo. Vou ter que esperar um pouco. Vou ter que esperar um pouquinho, velho. E pior que o tempo tá acabando. Eu não sei se falta muita fase, mano. Será que eu arrisco pular? Não sei. Não tô muito afim de arriscar não, velho. Azul, tá. Beleza. Menos mal. Agora eu vou precisar esperar mais um pouco, viu? Ah, mano. Vai tomar no rabo, velho. E agora? Tá. Tomara que não venha azul de novo, porque eu vou precisar arriscar. Ué? Vermelho, mas tava verde? Filho da puta. Eu entendi. Eu entendi. Você tem que ver o que tá escrito no bagulho. Caralho, mano. Agora eu entendi porque ele falou que eu tinha que prestar atenção, mano. Nossa, mano. Ô, eu juro. Eu nem percebi, filho. Eu só fui que nem bosta. Tá. Roxo. Opa. Isso aqui eu aceito. Voltou. Tá. Aqui eu vou esperar. Azul, azul, azul. Pera aí. É no trecho que eu... Não é no trecho que eu tava, né? Tá. É azul não. Na verdade é laranja. É no laranja. É laranja, tá? Toma cuidado. Que criativa essa porra, mano. Agora é azul mesmo. Azul mesmo, tá? Azul. Ah, mano. Ele para lá e... Foda-se. Vai embora, mano. Tá. Vou precisar ver o que vai acontecer agora, filho. Tá. Azul. É o azul mesmo. Ah, vou ter que esperar, rapaziada. Pelo menos agora tem tempo, né? Eu parei... Eu voltei aqui no checkpoint. O jogo pelo menos foi gente fina, mano. Esperar um pouquinho. Pô, esse jogo é longo, né? Eu gostei dele, velho. Rosa. Tá, dá pra correr e pular. Bem na pontinha. Uh. Tá, tomar cuidado aqui. Eu vou na calma, filho. Tô com o checkpoint aqui. Vermelho. Mas na verdade é verde. Olha, olha. Eu já ia vacilando, filho. É o verde ali que eu não posso pisar, né? Tá. Tá. Tinha mais plataforma ali em cima. É, mas não tinha como chegar lá, velho. Você me desculpa. Blue. As pistas de blue. Ah, mano. Eu mereço um prêmio, vai. Eu joguei bem. Eu joguei bem, rapaziada. Eu joguei bem, mano. Vai, fala aí, o Aranha Morta. Não joguei bem? Joguei bem pra cacete, mano. Qual é, velho? Bom demais. Parabéns. Você realmente é muito bom nas suas habilidades. Agora, a única coisa prestes a fazer é... Ai! Mantei você preso aqui pra sempre. Ah, pô, é, mano. Eu tava brincando, né? Ah, só tava zoando. O quê? Você achou que eu tava falando sério? Ah, mano. Que monstro, gente fina, né? Não, você se provou. Você e o Mario agora podem... Estão livres. Podem vazar daqui. Obrigado. Você espera que eu volte atrás na decisão? Bem, eu não tenho plantas pra isso. Fofo. Eu não sou como as outras entidades. Aí, ó. Tá vendo? Falei pra vocês, mano. Sabe aquelas com sangue, com olhos ensanguentados, na forma de serpentes, ouriços? Bom, é melhor deixar isso pra... Como segredo. Meu nome? José. Aposto que é José. O nome dele é José, velho. Bem, se você quer saber, precisará brincar comigo novamente. Sem a cor da evasão, tudo isso de novo é encontrar. Volte aqui novamente com isso e talvez eu vou te dizer. Mas eu acho que já é o suficiente. Adeus. Ai, que fofo, mano. Tchau. Eu gostei. Mano, eu gostei. Eu legitimamente gostei, velho. Achei muito divertido esse jogo, velho. Jogo diferente. Diferente. Entidade sem jumpscare, mano. Umas paradas mais bizarras, assim, velho. Up, down, down. Three, two, up, tá... Hã? Isso era um código. Vamos ver isso aqui. Cima, baixo, baixo. Três, dois, up. Tá. Liberamos alguma coisa. Alguma coisa foi liberada. Ah, mas será que eu vou ter que rejogar o jogo de novo, velho? Não sei, mas alguma coisa eu liberei, velho. Será que eu liberei a gameplay com o id? Será que se eu der game over acontece alguma coisa? Eu não vi o que acontece se eu der game over. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e já e vamos ver, mano. Mas, de fato, eu liberou alguma coisa. Só não sei o quê. Inclusive, eu vou deixar o desafio com vocês. Porque eu não vou zerar isso aqui de novo, não. Porque o jogo é longo, velho. Eu queria pegar, inclusive, um jogo um pouquinho mais longo pra vocês, né? Porque como o AD do começo foi bem longo e tudo mais, né? Eu queria pegar uma parada pra equilibrar, pra nivelar, tá ligado? Mas, bom. Eu pregui sim. Ah, oi. Você de novo? E aí, meu lado? Tente novamente. Rapaz. Up, down, down. Three, two, up, title. É da mesma coisa. Up, down, down. Three, two, up. E agora? Eu não sei o que isso faz. Agora eu vi. Tem uma seleção de fase ali em cima. Eu libero a seleção de fase. Agora eu vi essa porra. Vocês viram ali em cima os números trocando, ó? Ah, tá. Então, beleza. Eu posso rejogar o bagulho. Ah, entendi. Entendi, 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 mano. Ah, legal. Bacana. Nice. Mas não vou rejogar isso aqui, obviamente, né, rapaziada? Bom, galera. Definitivamente, essa foi uma experiência bem bacana, tá? Eu gostei bastante desse jogo. É um jogo diferente. É um jogo que exige um pouco mais de habilidade. Mas o jogo não chega a ser um Kaizo. É um jogo impossível, tá ligado? Eu entendo que possa ter um pouco de RNG no final. Mas é uma parada tolerável. Tipo, o tempo até que tava bastante tolerável. Tinha checkpoint ali também. Então, é só a questão de você farmar bastante vida no começo. E aí, você zera tranquilo no final, velho. Eu gostei bastante da experiência. Achei até um monstro carismático. Então, curti demais. Se tiver mais alguma coisa que eu não tiver achado nesse game, comentem aqui embaixo. Que eu quero muito saber. Porque eu achei interessante. Eu gostaria muito de ver uma sequência feita por esse mesmo criador. Ou alguma outra parada feita por ele. Algum outro jogo, de outro personagem. Enfim, seria bem interessante de ver. Dito isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Novamente, deixem um like aqui no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, eu nos peço por aqui, galera. Um beijo pra vocês. Valeu, vou falar até mais. É nóis e tchau.